Salve galerinha do MAU, TARISFACTIONS TOTALE, BORA JOGAR UM MIX 1.6 Pro baixo A bomba foi plantada O terrorista ganhou. O que é que eu tomei ban de um servidor APT? O que é que eu tomei ban de um servidor APT? Meu Deus do céu, não aguenta tomar leite bebe, toma leite bebe O que é que eu tomei ban de um servidor APT? O que é que eu tomei ban de um servidor APT? O que é que eu tomei ban de um servidor APT? Vocês não acreditam? Postei até no story, tá? Eu ia iniciar a live no servidor dos caras lá Tomei, chamei os caras pra jogar lá O Gael, Cotinha, o filho dele 3K pra jogar lá Tava lá sem jogar agora Subdominado Oh, Botham Eu tomei iffeiro Nossa, meio ai Nossa EmadDIA É, mano. Suave na nave. Mix, é mix, José. É mix sim, mano. É mix sim. Dropa aí, mano. Vamos cá. Rapidão. Alguém. Aí, valeu. E aí, vamos lá. Chama, valeu Angelim, valeu Robins, Domínguez, valeu David, Thiago, CR, Daniel, Ramos, Thiago, Borges, David, Fábio Silva, Igor, Souza. Valeu pelo like, hein? Tem vaga? Mano, agora não tem não, mas sempre tem, mano. România, tamo junto. Dede, segue o líder. Palmeiras, ontem o meu punhado foi no jogo do pôrinho. Levou minha sobrinha. FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE Vem que ajudeu. Cacetei aqui, meio aqui. Cacetei? É. FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE Ó, esse Mokaro meia aí, mano. Tem um fundo. Não vi, não. Ai, tem um fundo, é de alco. Que merda, hein? Valeu, Christian, Luiz. Meu, Leonardo. Leonardo Frizzan, apoiador. Pessoal, quem quiser ajudar... Já que eu morri, deixa eu configurar aqui o alerta, mano. Like. Like aqui, cara. Like aqui. Seguidor. Aqui. Ei, tá certo. Vamos ver se agora vai dar certo, cara. Meu Deus, não é que não foi lá, mano. Valeu, hein, mano. Mano, precisa ajeitar meu celular, mano. Problema o mouse, tá ligado? Meu celular, tô vendo a conversa de vocês, o chat. Emerson Andrade, valeu pelo like, Bruno Anderson, Mendes, Bruno César, Christian, Tofferson. Mano, ainda tá errado ainda. Essa porra de like. Essa porra de like tá errado ainda. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aqui tá certo, eu acho. Vamos ver. Terrorista, hein, pai. Terrorista, hein, 7x0, hein, pai? Vou fazer a caça aqui de alto, que é o ruim. Deixa eu like alguém aí. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ou eu faço isso aqui, né? Vou voltar aqui, ó. Aí, dá certo então, mano. Meio bem. Meio bem. Meio bem. Meio bem. Meio bem. Tem porta, tem. Baranda, 19 de HP. Morreu, tô cando aí. Valeu, João. Valeu, Vinicius Pereira. Vamos aqui ver o molequezinho. A melhor parte é a comunicação. É, isso é verdade. Boa noite, Douglas. Salve. Vocês escutam os caras falando? Porque se eu deixei baixo, os caras não falam palavrão, tá ligado? Se tem um palavrão que o Face não pode, aí dá bando, é foda. Olha o Pedro Guedes. Daniel, drop aí, mano, pra mim. Valeu. Deu um 20 HP me parando aí, picadinho. Deu um 20 HP me parando aí, picadinho. Deu um 20 HP me parando aí. Escutamos a fala dos personagens do jogo, só. Sim, mano. Escutamos a fala dos personagens do jogo, só. Ah, então não se escuta, não. Bando salve pro meu filho, Caô. Salve. Eu tenho filho já, ó. Léo. Salve, Caô. Tamo junto. Reginaldo, Mikael, valeu por seguir a página. Por compartilhar, mano. Compartilhou. Estou ruim hoje, hein? Estou ruim hoje. Estou ruim hoje. Estou ruim hoje. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Mas não posso pôr um pouco, tá ligado? Um, dois. Ver se eu vou aumentar um pouquinho pra vocês verem. Drops. Que da hora, mano. Acabou de esquecer uma chance. Devoro. Agora é, Caô. Chama. Caralho. Peguei esse cara também, né? Porra. Bruno, Sandro, Bruno, Douglas, Lima e Rafael Santos. Não, não, entendi. Não, entendi. FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Errou o tiro de mim Aquela flecha que o cara não ficou cego Ah não sei mano Sabe Juan Pode ser usar um tipo de arma Não você pode escolher qualquer arma Mas eu gosto mais AK DTR Usando é mais forte Nosso ajei esse jogo Alan House, Urkut, Facebook Sabe o problema que tinha na época Tá o que? B2 cê tá? Tinha no B2 hein Nossa milhou já Norton Tamo junto Pessoal Like Compartilha aí Salve no Norte, boa noite irmão Um ano já, quase Tá aí Que bosta Pô Chama os cara aí de confiança aí mano Na moral mesmo Sincera Pô Posinha saiu Pô 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 e o filho de irmã mano o ip, o ip eu to nesse aqui ó 177.54.157.96.2.27600 Dá pausa aí, mano Aí você consegue, tá ligado? Dá o pausa aí Olha a rede vim Reginaldo tomou junto Eu li a minha mãe Caralho Caralho É hora de escolher Bora, likezinho Compartilha aí, vambô Levar um kangaroo Caralho Caralho Oh, tomo bomba, mano Nem conseguiu pular Vim pro Cardoso, valeu pra olho o Mateus Vamos junto, hein Lá é cara É nódice É nódice 70 polegadas? Um pouco humilde, né? E aí, como você tá, irmão? Suave? Por que não? Dá erro. Você tem que colocar no celular e depois a gente jogar pra lá, não é? Algo do tipo. Algo do tipo. Não sei, ele conecta e depois desse minuto eu come desconecto. Aí fica fazendo assim. E desse jeito você que você quis, mas depois eu come desconecto. É estranho, mano. É estranho, mano? Prontei varanda. Não, eu plantei varanda. O Edson, valeu, mano. Estou vendo a TV normal, mano. Salvo Edson, o Edson. Tamo junto. Ah, não sei, mano. Pode ser que uma TV, eu acho que dá. Ah, depende da TV também, né? Não sei, mano. Nunca coloquei o Facebook no... Na TV. Na real, tá ligado? Varanda. Ah, fodeu. Mas aí você compartilhou, né, Léo? Você tá no seu celular, mas você compartilhou pra TV, né? Espelhou que fala, né? Vou agarrar pra fundo. Falei no meio. Falei no meio. Falei no meio. Falei no meio. Falei no fundo. Vai ter um fundo aí, que dá? Falei no meio. Bomba foi... Falei no meio. Tá trabalhando você, Falei. Falei no meio. Falei no meio. Sector, clear. Vai na alta, né? Quando eu expiro, o meu desconecta, mano. Falei pra... Estranho, mano. Sei lá. Não sei não, mano. A qualidade na TV fica bom, mano? Porque eu mudei, né? A resolução. Tá em HD, mas fica bom, mano? Não fica um pouco zoado, não? Ah, mano. Mó trampo, mano. Demora muito pra achar, tá ligado? Isso que é foda. Mas um dia eu faço, mano. Vou chamar os caras certos, tá ligado? Um time certo pra jogar. Tá ligado? Mano, as vezes eu jogo, não forçando, tá ligado? E as vezes não, mano. Porta. T.T. Eu vim limpilando, hein? Valeu, David. Eu vim antes do que a uma vez? Ele me recuou, né? Ele me recuou, né? Fica 되고, para encontrar o mêmes. Ele me recuou, e também normal. E monto,快ão. Daí que em Perzeiro nos bloqueou. Monto. Youmbre珍as simbósås. e aí 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 e eu tenho medo então fundo é ou a galera fica minhando lá no que Se você meia, dá um bando em 30 minutos Dá pra jogar o campo valendo dinheiro Pode pá, mano Mas é ruim, é tipo Você começar a partida Demora bastante, tá ligado? Branco, Diego, Bode Pessoal, like e compartilhamento Parece que 500 dólares Caraca Mas aí você tem que Pagar quanto? Pode jogar assim Participa de graça Que da hora, mano Por que você faz isso, mano? Pagar da porta Ele aparece muito depois, mano Caralho, puzão Não me bate, não me bate Já era, já era, já era Já tá todo mundo Vem, vem, vem ficar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Tchau Vem, vem Tchau E 将 que Сm O cara falou que era varanda, mas não é que o cara ia, que desmata isso aí. Ai não, hein. Não demora, é só um segredinho da com o pessoal aí que tá no plug. De graça, manda você ler as regras com o pessoal. No ultimo eu quase ganhei, mas é porque o jogo na Europa pode parar. Olha o Diego. Pessoal, o likezinho, parece que tá travado o like aí, cara. Ai, o que tá acontecendo aí? Tem um Nilba. Tem um Nilba. Eu tava vendo aqui. Inclusive um amigo streamer meu. Quem quer? Valeu, Matheus. Valeu, Ivandro. Valeu, Paul. Valeu, Google. Valeu, Wills. Valeu. E então. Tudo. Não tem Saul. Tudo. Vai lá. Você vai ver que você vem empre� e surmação! E Sid, mano? Onde você vai? O que tem acho? Varanda, D9 de HP. O cara tava ali já, mano. Boa. Broma! É o Jean Clash. Caramba, vou abrir isso aí, mano. Tem um meio aí na porta aí. Deve ter um na porta, eu acho. Nossa, tem um CT. Nossa, errei o cara, mano. O Gabriel dos Reis, tamo junto. E eu vou estar jogando esse jogo, mano. Volta, caralho! Bora! Bora! Oi, é o cara! E aí, Vitinho? Demorou? É que eu tava vendo ele jogar um pug, mano. Aí tinha um cara que tava vendo chefe. Dava pra ver na cara agora. Depois me enganaram. Aí mudaram pro mapa e ele mudou de NDP. Depois a galera saiu. Esse pug no Steam. Desanima demais, mano. Lá no fast jump, pelo menos, já é mais controlado. Tem que ser forte. Pode parar, mano. Tô ligado. Me parando, hein? Alvaro, vou só comprar uma skin, pode pôr, vou lá boa noite, nome do jogo, você compra o strike, tá vendo Alvaro? Alvaro, vou lá, vou lá. Alvaro, vou lá. Alvaro, vou lá. Alvaro, salve, salve. A live dele é muito bom, joga pra caramba. Mano, vai Alvaro, tamo junto. Alvaro, vale, 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 vale. A CIDADE NO BRASIL 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 Véi, certeza? Ô louco mano, o cara vai cantar com 10 lives, cara Só tiro e porrada de bomba ali, véi Pô, você para de deixar C4 aqui na base, carai Meu time tá me carregando Transportação É, mano? Tô B2 Tô B1 Tô B1 Mano, tá aqui, mano? Tá aqui, mano Tô B1 Tem um barulhinho estranho Informação Informação Vou dar bom barulho Vou dar bom barulho Agora B2 eu tô falando Não sei o barulho Falei 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 Escuro 50 HP Vixi, PS19 nes kotk Foda É mano, é meu PC Bora dar um PC pra mim, mano? As PC aí, barata, não é? Ai? Você mora? Porra Baratinha, mano É foda Deixa eu ver como eu vivo Tem alguém na varanda aí? Tem alguém na varanda aí? Bom, tá suave Orra Rama Valeu amigo, brigadu Tamo junto É nóis, valeu Aí sim, ajuda pra caralho Cadê funda, hein? Meio tem Vem 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 E aí Tem um varanda 14 life Valeu Alisson, valeu Luca Não troquei mano Eu esqueço mano Eu esqueço sempre cara Mas nem saiu o som Agora foi Ele demora um pouco mano Porque tem delay na live Tem 15 segundos de delay Se você me manda mensagem Eu só vejo só daqui 15 segundos Sabe Frank? Boa Jogou nice É o Day Frank é amigo? Isso é uma caminha não hein Mano não vi nem quem passa no B1 hein No fundo ali Eu tô olhando Ah Ct 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 Vem 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 Mano, a gente virando na house e jogando sem essa Aí sim, mano, é da hora Da hora, vocês moram aonde? Bora pra nós, é onde vocês moram Pessoal, vamos deixar o lequezinho assim, ó Clica cinco, dez vezes assim, ó Estoura no like, mano Drop aí, mano Mano, tô ruim de alfa, hein Bom, tem um Porra Nossa, tá tudo bem, ó, já Não jogo mais de alfa hoje, mano Não jogo mais de alfa 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 GG pra gente, mano Tem fundo C4 Tem mais um fundo, C4 tá aqui Jogou flash Fodão Fodão Bro, Max São Paulo, eu moro aí na Tocacetuba O Eldo mora em Piranga Paz, vai, vai Basta o corjão E Piranga Tem uma quadra De, 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 bom, tem Coberto aí GG 3, 2, 1 It's time to choose Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Infernozinho? 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 A três piranga Eu acho que esse aí, o dono de lá É o cara da... é o Diego É o cara da IASBR Que é o servidor da IASBR Dedão do carai Bora vulgo Valeu, Fabio Henrique Valeu pelo like Valeu, Max Ruim 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 Vai ter um lance que você vem aqui também, ó Mais rápido, né Ruim 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 Bora começar Do tapete, hein Ruim 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 Palácio? 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 Valeu Felipe! Salve meu querido! Valeu pelo like! Tá xuxa já viu? Tá xuxa já viu? Tá plantando Eu acho Areia mano No B2 aí tem um voltou xuxa Pode ir os dois aí mano Porque um tá atrasado Costa! Costa! Opa! Opa! Uau! Bomba foi difusada Opa! 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 Bora que bora que bora que bora bora Opa! Não deu ele? Tem um gostado? Opa! 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 FIER IN THE HOLE Lamei FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE You're planting Bomb has been planted I'm going to kill you I'm going to kill you Triple, Triple It's still a bug Back away Back to back I'm going to kill you I'm going to kill you E é um meio Ah, mas o B-Wash. A M-Wash. O que é o cara aí? Ai, que eu... 3 da 1 pra eles, hein? 3 da 1 pra eles T4 lá 5 reações, compartilhamento, vamo que vamo, hein? 3 da 1 pra eles 4 da 1 pra eles 4 da 1 pra eles 5 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 da 1 pra eles 6 da 1 pra eles 5 da 1 pra eles 5 da 1 pra eles 5 da 1 pra eles e já não foi pegar um ninguém Ninguém em caverna, mano. Tem meio ali. Viu o tapete aí? Nip! O que? O que? Sexta clear. C4 de C4? Ajeito. Negativo. Locker. Vamos! Tavi! Frost! Como você tá, mano? Tá de boa? Fala de jogar, papai? Tem um nip, eu acho, hein? Tem um nip, tem dois, tem um nip. Contra-terrorista. Ganjar com a câmera. Caraca, eu perdi uma pistola. 시간, vamos ver. Volta! Valeu, Jonathan! Meio, subiu meio. Puxa, vou pegar ele aqui. Vai plantar eu acho. Vamos ver. Esse tab é bom porque o meu FPS fica no 100% cravado. Suave, Luana. Salve, Betão. Suave. E eu que to me ban, mano. Lá no APT lá. Varanda. Varanda não. Tapete. Recurou o tapete. Não me ban no APT lá. Moleque Wallace lá. Noob. Ruim. Horrível. Caralho. C4. C4. Meio. Eu entrei. Aí eu fui tentar fazer a live, tá ligado? O cara deu banja. Tá aí no story aí, ó. No Facebook postei. Tô bem, mano. Suave. Tô bem, mano, suave. Tô bem, mano. Suave. APT chama. Esse aqui, ó APT aqui, ó Esse WLC aqui, ó O menino é Obama Ele sempre chorou por mim, tá ligado? Sempre chorou, sempre falou Uh, eu deixei Uh, eu deixei lá Esporte coisa Tava dando elo, tamo junto Aí hoje ele tava com a Demi lá Ah, sempre teve a Demi, né? Até, ó Legit Legit Forceiro no ouvido Colocada vai ser agora, hein Tem uma areia Os dois meados, mano Xuxa Ai Mano, um salve pra Brasília Brasília, salve Brasília Salve Daniel No rosto era de fechada O CS.6 por hoje Era show Era da hora aquele tempo, né, mano? Afirmative Need backup Vai, Bill Affirmative, need backup Roger that Ok, let's go Fire, fire, fire Fire Biblioteca 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 Oh, cara Matos O Ronaldo O Ronaldo O Lo O 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 . 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 É, capite Bora, verifica se vocês ganharam Clica na estrelinha do lado do chat Clica na estrelinha do lado do chat Affirmativo Ok, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bora! Mano, tá 3x7 mano 3x7 F... 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 Enemies spotted Sector clear F... 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 Gostei da arma viu, primeira compasso zero record O pior é que eu não uso nem a culpada Vai ser o acento Aí ele sobe o carai Nossa que tiro Eu tô mergulhendo Tiroz do que Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Nossa casa em E aí E aí E aí O redor mano E aí 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 Ah não mano Ô Betão, tela esse cara aí mano Pra nóis hein Pra nóis hein 74 estrelinhas para o Hoff 74 estrelinhas para o Hoff Ok, vamos Go, go, go Valeu Zé Filho, valeu Lohan Paulo César, Rafael Silva, Lucas Santos Walter César É nóis, Hoff, o servo melhorou os tiros Mano, os caras, cê viu? Os caras falando do tiro Foram que o tiro não pega E eu não vi não mano, mas tem dois Três caras que falam que o tiro não tá pegando não Não sei Pra mim, sei lá Vou ver mano Ficou tão ruim hoje mano, tá ligado? Ficou tão ruim 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 Pô, o rei aqui é simil né Ficou nóis, ó Que roda a DS, que eu não sei Bebida Nossa, tem NIP 35 Só to minando os caras Tá vindo, Lohan Mota a bala Betão, vai acabar aqui já Tá sem, tá sem, tá sem Tá sem Tá sem Tchau 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 Vocês não ia abrir um, não? O que é isso? 3, 2, 1, é hora de escolher Não sei se você joga mais zoom ou não É hora de escolher O que é isso irmão? 3, 2, 1, é hora de escolher Agora o Nayara Kelly, velho Fabiano, velho Daniel Nunes Embaixo do Ghastain Baixo do Ghastain E aí O que é isso? O que é isso? Aouspitar 1 fora 1 fora 1 fora 1 fora 3 bomb 4 bomb ué ué terra plantando só 1 B2 mano 80k 80k 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 7 8 10 7 Aplausos E tal? E tal? Valeu Felipe ficar seando! Valeu pelo like, noises, queirozes Valeu 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 Boa garoto, C4 é sua, ganhou Dentro do bomb, dentro do bomb Vem no bomb, vem no bomb 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 Oh look Levanta no carro É... Então nós tiramos uma arma de cara nesse ponto Vamos ver aqui Atire, atire na rua Atenção meta Atire, atire Atire na rua Atire, atire na rua Vem... O que foi de carro? Foi de carro Ciro no centro É um bom dia E aí Aí eu te peguei mano Ai, ai, ai. Tô cansado de jogar já, hein, mano. Eu preciso comprar uma cadeira nova. Vai estar muito caro a cadeira. Nossa, embaixo do guete. Dois. Tem mais um, tem mais um. Pessoal, lembra vocês que o Facebook tá doando estrelinha. Verifica se vocês ganharam estrelinha de graça, hein, mano. Onde você escreve, do lado, tem um presentinho amarelo ou uma estrela. Clica nele e verifica se vocês ganharam 75, mano. Chama. Boa flash, hein. Dois rádios. Oxe. Aí, abaixo do guete aí. Qualquer que tá fora, mano? O cara não tava fora, velho. O cara não tava fora, velho. Tô avançando a porra do porra aqui. Dei a volta. Entrei lá no miolo lá, velho. Mano, lá viveu. O cara não foi o cara que foi lá. Tem rádio. Um b2 tá indo, ó. Deve tá indo embaixo do guete, hein. Ainda jogo aí. Ainda jogo. Ainda jogo. Hoje em dia, essa porra. É, foi, agora. Ainda jogo. Ainda jogo. Ainda jogo. Ainda jogo. Era comprar, né? Eu comprei. Amarelo tem. Sim. Eu comprei. 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 Se inscreva no canal. Se você não falar, eu queria saber o que cara tem ali. O importante é a quantidade. 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 O importante é o importante. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?